Você cuida apenas do pós-parto de cesárea? Não. Se a sua via de parto foi vaginal normal, você também vai ter esse benefício da utilização da fisioterapia especializada, porque a região da vulva vai ficar bem inchada, a região pubiana, no monte Vênus, né, que a gente fala, também vai ter muito inchaço e a reabilitação desse abdômen também vai ajudar muito a mamãe a levantar, a puérpera a ter menos incômodos, mais segurança e sustentação nesse abdômen. Além da aplicação do tape mecano-modulador, do laser, né, que vai acelerar essa cicatrização, e também a órtese, a calcinha do pós-parto, que vai sustentar esse abdômen sem sobrecarregar a região íntima. Então, não é só a estética, e sim a reabilitação dessa puérpera como um todo. Então, independente da via de parto que você escolheu, você vai ser beneficiada com a fisioterapia especializada já no centro cirúrgico.